Música Este é o primeiro episódio do Quebrando a Pauta, um programa onde a gente vai, na informalidade, tentar tratar de alguns temas polêmicos da nossa sociedade, de Santa Maria, etc. Aqui do meu lado temos o Vinícius Bertolo, que é, antes de começar, já listou toda a lista de afazeres culturais do seu trabalho. Ele é formado em história, formado em jornalismo, produtor cultural, toca na banda Geringonça, edita filme, volta e meia, e várias outras funções aí nesta lida da vida. Do outro lado, Jason Sommer, que trabalha para o grupo Teatro Porquê Não, atua no grupo Teatro Porquê Não. Você é formado em artes cênicas? Sim, sou formado em cênicas, como ator e estou me formando agora como diretor. Como diretor também pela Universidade de Santa Maria. Vamos então começar pela perguntinha clichê, que todo programinha, método de conversa, tem que começar. Como vocês começaram? Como vocês resolveram escolher a cultura como um viés, assim, de vida, tocar a vida pela cultura? Jason, como é que foi? Bueno, sim. Eu sou de Rolante, uma cidade mais perto de Porto Alegre, e lá eu comecei a fazer teatro com o grupo Amador. Conheci alguns amigos que iam vir para cá. Daqui comecei a estudar mesmo teatro, de cênicas. E daí começou a juntar uma galera, comecei a juntar o pessoal para levar o trabalho que a gente fazia no curso adiante. E isso foi levando um caminho ao outro. Daí, conforme tu vai no teatro, vai trabalhando, tu vê que tu não pode depender de alguém para te produzir. Tu tem que começar a se virar sozinho. Daí tu vira produtor cultural, ator, diretor, iluminador, sonoplasta. O que tiver que ser, tu faz. E daí, isso agora, esse ano eu entrei para o teatro, por que não? Então, Vinícius, como começou? Na vida, a gente tem duas maneiras de encarar essa questão aí de como tocar a vida. Tem o jeito que é fazer um caminho, e tem o jeito que é encontrar um caminho. Geralmente, a primeira hipótese, fazer o caminho, dá mais certo financeiramente. Só que eu sempre, desde garoto, sempre busquei encontrar um caminho que me servisse. Então, assim que eu terminei o segundo grau, eu já fazia algumas coisas, já escrevia, já fazia desenhos, fazia arte gráfica. E acabei optando pela comunicação, para poder fazer essa função. Então, nunca pensei em ser um âncora de telejornal, não era essa a função. A ideia sempre foi escrever. Ou o Jô Soares também. Não, não, pode ficar tranquilo. Nunca, não, não. Esse cara vai ficar contigo. É, eu vou deixar para você. E eu quis, então fiz faculdade de jornalismo, só que daí eu descobri que não pagava, não dava emprego. Aquilo era uma zona. E enfrentei algumas dificuldades profissionais e acabei tentando novamente com história. para tentar, eu acho que, senti que faltava na minha formação um pouco de estofo, um pouco de conhecimento. E optei por fazer uma faculdade na área social para poder entender. Se a pessoa quer mexer no mundo, quer falar do mundo, é bom que ela entenda, pensei eu. Paralelamente a isso, sempre tocando um violãozinho e coisa e tal, e acabei me aproximando com amigos da parte da música. E como a história não dava muito também, né, aí fui para lá da música. E a gente fundou a Geringonça em 2008, a gente começou, foi aos palcos em 2011. Estamos até hoje. Como a música não paga também, a gente faz também produções para tocar, se autoproduz, paga os próprios discos, grava as próprias coisas, fizemos vídeos próprios, armamos a apresentação em que a gente coloca o som, em que a gente faz a divulgação, a gente contata outras bandas, né, a Geringonça foi uma das bandas que investiu nessa, depois dos acontecimentos de 2013, e a gente optou por estar na rua, né. E, então, a opção pela cultura é seguir um caminho que eu acho que é o meu caminho, sabe, ainda enfrentando as dificuldades que isso impõe, né. Talvez por isso que a gente atua em tantas pontas, por isso que a gente joga nas 11 posições, né, porque não tem sustentabilidade, digamos assim, para ser, ah, eu sou baixista, pronto, né. Só baixista, é só ator, né. Só ator, eu não faço mais nada, a gente se vira com o que pode, sabe, para correr atrás disso de apresentação, correr atrás de fazer o nosso trabalho, sabe, de estar tocando em frente, sabe. Vini citou o ocorrido de janeiro de 2013, como é que isso mudou, assim, a questão da cultura aqui na cidade? Porque a gente sabe que muitos espaços começaram a ter uma vistoria mais adequada, isso é legal, isso é ok, mas como é que isso alterou o pensamento de quem faz cultura alternativa, quem faz cultura fora dos meios mais tradicionais, assim? No teatro, assim, a gente não se delimita apenas ao espaço teatral. Tem espetáculos que vão para a rua, tem espetáculos que são lugares alternativos, mas nos teatros, nos locais, a gente percebe um cuidado um pouco maior com a questão de segurança, questão de fiação, de tudo, sabe, tudo que envolve o espaço. Tem a questão principalmente de limitação de público, sabe, que antes, às vezes, tinha algumas pessoas a mais, então dava uma forçadinha no público para colocar não a mais, não é nada ruim, são questões legais que têm que ser respeitadas, então a gente percebe um cuidado a mais nisso, um olhar, sabe, de não arriscar a mais, o que antes, às vezes, parecia um pouco mais permitido porque não sabia o problema que poderia dar, agora já tem um limite, uma visão, então tem mais cuidado. Nisso de espaço, vocês tiveram recentemente toda a problemática do Vitório Facim, né, o Espaço Cultural da Cidade, como está, para reformá-lo. A gente estava, o Espaço Cultural do Vitório Facim é sede do TU, o Teatro Universitário Independente, e o do Teatro Porquê Não, e a gente fez uma campanha para reformar mesmo lá, porque como é um teatro independente, a gente precisava deixar também nos moldes adequados, tanto para o público quanto para os artistas, então, e a gente estava com uma infestação de cupim bem grande, fizemos um projeto no Catarse, e graças à divulgação, a gente correu bastante atrás, e a ajuda do pessoal contribuiu com o valor, conseguimos reformar o teto e o chão do espaço e tal, agora está encaminhado, então, nessa busca de poder se adequar e melhorar para receber o público e para proporcionar um melhor espaço para os artistas. Na área da música, eu acho que na cultura em geral de Santa Maria, tem um efeito colateral dessa tragédia aí, que é muito importante, que foi o seguinte, a gente fez um show, a Jerimosa fez um show de aniversário, dia 20 de dezembro de 2012, no DCE, na boate do DCE. Dia 21 de dezembro de 2012, pela data efeméride, e talvez alguma coisa a ver com o calendário maio, não me lembro, mas na época nós tínhamos um fim no mundo, então, é muito engraçado, esses dias eu vi umas fotos dos cartazes de divulgação, em 21 de dezembro de 2012, foi feita uma festa que foi chamada de a última festa do mundo, do DCE. E logo depois o DCE foi fechado, a boate do DCE foi fechada. Antes da tragédia, inclusive. Com a tragédia da Kiss, a reabertura ficou impossível. Quer dizer, impossível, tomara que não, a gente espera que a boate do DCE, de um modo, de outro, em outro local, nesse local, de alguma forma, porque foi um impacto na cultura santamariense, principalmente na cultura jovem, que o DCE era um coração pulsante, né? O DCE é o espaço onde todo mundo pôde começar, todo mundo pôde se apresentar. De convergência, né? Tipo, de encontro de estudantes, de bandas, assim. Não, existe até um ditado que entrou no FSM depois de 2013, 2014, e tem uma experiência muito diferente de quem entrava no FSM antes. Frango, é. A gente, então, o que acontece? A crise, essa colocação de uma barreira aí, uma extinção de espaços, né? Em especial, esse espaço, nos leva a novas formas. A gente ou sucumbe e se entrega, né? Ou tenta fazer alguma coisa. O que o Porquê Não fez ali é mais um exemplo de buscar novas formas. E a gente também, quando lançou, logo depois da tragédia, a gente gravou um compacto em São Paulo, no Estúdio Midas lá, e a gente ficou com aquilo pra lançar, só que daí a gente vem pra cá, cadê o espaço grande, né? Cadê o espaço pra milhares de pessoas? Cadê a estrutura? Cadê o palco bom pra isso, sabe? E a gente logo vem, então, vamos lançar na gare. A gente comprou um sistema de som, pagou mil reais. Porque hoje todo mundo aluga e usa o de vocês. Não, a gente empresta, é. Aí a gente comprou e colocou lá e chamou as pessoas. E a gente teve um público muito bom num domingo de tarde, e eu acho que isso também ajudou a inspirar. Ah, eu escutei de outras pessoas que isso inspirou outras bandas, outros eventos. Então, a tragédia daqui é uma oportunidade da gente repensar, né? Nos mobilizou a pensar a própria cultura de outras maneiras, a encontrar outros caminhos pelos bloqueios que eram colocados, às vezes, no caminho. Porque a precariedade, o caráter mambembe da cultura santamariense, que é uma coisa já histórica, né? Porque a gente não tem, digamos assim, um apoio, um aporte financeiro, vem de cima, tem alguém incentivando. Em alguns casos tem, mas normalmente não. Então, esse caráter aí, ao mesmo tempo que ele nos limita ao alcance, ele também nos ensina, ele também cria em Santa Maria um jeito de fazer cultura diferente, né? Fazer música e essas coisas. Hoje em dia é moda, tu não pode começar uma conversa e falar e a internet, pessoal? Vamos falar de e a internet, pessoal. Vocês fizeram um projeto no Catarse. A circulação de informação dentro da internet, dentro das redes sociais, projetos de crowdfunding, vocês acreditam que é esse o espaço, é um dos espaços que a cultura alternativa pode fertilizar as suas ideias? É um meio, é um caminho, sabe? É um espaço que está aí, que se a gente não aproveitar, a gente vai se alienar a ele, sabe? Então, acho que é uma peça para se jogar, sabe? Inclusive, a gente tem uma peça que estreou há pouco tempo que fala da relação das pessoas com a internet, e uma das coisas foi que a gente vinculou... Se relou para o futuro, né? Se relou para o futuro. A gente fez a segunda sessão agora e lotou porque... As duas sessões, tanto a estreia quanto a segunda, porque as pessoas estão muito ligadas à internet, então tem uma relação muito próxima. E se a gente se alienar a ela, quem vai estar perdendo é a gente. Tanto que a gente usou como meio de divulgação, usou para lançar teaser sobre o tema do espetáculo. O espetáculo fala diretamente sobre isso. Então, é um campo aí que a gente está galgando, está indo, está desbravando. De maneira excepcional, né? O teatro, porque não mais uma vez, puxando à frente. É isso aí. A forma de pensar, fazer teasers, chamar com vídeos para o teatro, e coisa e tal, é uma boa sacada, é até uma novidade aqui para nós. E a internet, ela tem uma coisa que é assim, espaço, né? Você falou a palavra espaço, a gente tem esse espaço na internet. Respondendo a essa pergunta, esses tempos, sobre espaços para a cultura em Santa Maria, eu digo, espaço tem. É uma cidade até aberta, mas não tem dinheiro, né? O acesso. O problema é o recurso. Aí o que acontece? A internet, o que acontece? A banda vai lá, se prepara, ensaia, os instrumentos custam, o deslocamento custa, o tempo custa, né? Aí tu produz, digamos, produz cinco, duas, cinco, dez músicas, pá, lança na internet. O que a pessoa faz? Mesmo a pessoa que gosta da banda, assiste uma vez, bota um curtir lá, dá um seu, né? E, às vezes, compartilha e esquece. Então, todo investimento da internet, ele desaparece no ar. Ele pode vir muito rápido, mas também se vai muito rápido. É, tu tem um alcance grande de pessoas, tu toma como um avalanche, só que o envolvimento das pessoas, com música, especialmente, é muito pequeno. Às vezes, uma banda, a pessoa gosta aí do Foo Fighters, né? O Foo Fighters lança um disco novo, a pessoa escuta, ah, gostei, aí fala, ó, bom disco do Foo Fighters. E o Foo Fighters não ganhou nada. A geringonça também não ganhou nada. Então, o que se espera? Que com essa divulgação, tu vai conseguir atrair visibilidade, que é uma coisa, essa sim é efêmera, né? Essa sim é uma espécie de magia, né? Moderna. Bom, agora tu tem visibilidade, né? A gente faz shows, às vezes, de graça, né? Visibilidade. Esperando que tu consiga lotar shows, que tu consiga vender shows, né? Então, é um sistema que se alimenta, só que daí, muitas vezes, tu não consegue chegar nesse outro momento, que quem vai, fica uma batalha por likes, aí o fulano tem não sei quantos mil visualizações e coisa e tal, e é chamado no festival que paga, né? E o cara que tem menos visualizações, vai lá no festival que não paga, né? Ou vai tocar na rua. De uma credencial. É, é complicado. Ainda, eu acho que a coisa é muito recente, e a gente ainda está por descobrir uma maneira que a internet ajude a devolver, a recompensar o esforço, né? A recompensar a qualidade, de uma forma, eu acho que está até tranquilo para quem escuta, para quem baixa a música, sabe? De graça, se a gente disponibilizou... 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 Editor, pode colocar a sílaba possível? É, por favor, a gente disponibilizou tudo que a banda fez online, gratuitamente, a gente até vende IPs online, para quem quer ter uma lembrancinha, daí tem mais um adesivo, que vem junto, uma de geladeira, encartezinho, vem uma belininha montável, no enteiro da geringonça, que é muito legal. Para quem quer dar uma força, só que difícil, tu pega assim, às vezes, cem pessoas gostam da tua música, se referem a você na internet, ali onde tudo é feito de elétrons, né? E não adquirem, né? Não pegam a camiseta, e falo isso de outras bandas, a gente tem toda essa vivência. Então, a gente está tentando, bandas, grupos de teatro, se organizar em alguma maneira, e ainda é muito recente, a gente ainda está numa grande disputa para conseguir encontrar um lugarzinho, aí, ao sol. Seguindo a questão de lugar barra espaço, recentemente a gente teve uma polêmica aqui em Santa Maria, da Secretaria de Cultura, que ele cobrou pela utilização dos espaços públicos. A galera ficou louca, o Atilho deve ter ficado três dias seguidos vermelho, furioso. Esparou, né? Esparou, disparou, a máquina, né? Uma máquina de postagens. Você está mandando um abraço ao Atilho, que não estaria tendo a entrevista com o Vinícius se não fosse ele. como é que funciona essa relação Estado, no caso aqui, no nosso microcosmo, Prefeitura, e produtores independentes de cultura? Como é que funciona essa via de mão aí? Pois, né? É assim, a gente... Ou não funciona. A gente teve, ao longo do tempo, a gente teve muitas dificuldades de comunicação, mas que foram sendo resolvidas porque a gente foi ganhando, conquistando esse espaço e mostrando representatividade. Uma das coisas que foi conseguidas ao longo do tempo... Representatividade é melhor que visibilidade, né? É, mas a gente já... Porque daí a gente já... A gente começou a bater... Elas sempre eram as mesmas pessoas falando dos mesmos problemas para as mesmas pessoas e até que conseguimos realmente incutir essa ideia, tipo, olha, temos que repensar a cultura, temos que ter uma conversa aberta, vamos abrir essa janela de diálogo. E ano passado, a gente teve uma conversa muito, muito intensa, principalmente por causa do catarse também, que foi um... Que a gente estava procurando ajuda das pessoas e, obviamente, procuramos a ajuda da cultura, sabe? Principalmente para abrir um diálogo e começar a ajudar, sabe? Começar a ajudar, não, mas, tipo, começar a pensar junto em formas para se melhorar o diálogo e a fomentação de cultura aqui em Santa Maria. Então, a gente tem um diálogo aberto que muitas vezes é levado, que é deixado de lado, se ouve, se ouve, se ouve, mas quando é para resolver a coisa, a coisa esfria, sabe? É a burocracia, sabe? Tem um freio de mão aí puxado que a coisa vai devagar, mas tem, tem uma conversa com a prefeitura que poderia evoluir mais com a Secretaria de Cultura, que poderia dar um passo adiante, sempre poderia, mas que é lento, é lento. Toda a burocracia é lenta. Então, eu acho que tem, está se conquistando, está se galgando posições aí. Como o Diz falou, a gente tinha visibilidade, agora tem representatividade e vamos continuar seguindo, sabe? É, o artista, ele enfrenta isso, né? Porque você lê aí, eu li há pouco tempo, que faltam 150 mil engenheiros por ano no Brasil. Quantos artistas faltam por ano no Brasil? Como é que se mede isso? Como é que se, como é que, eu acho que cada vez mais e principalmente com a oferta de entretenimento, né? Gravado em vídeo, pela internet, rapidamente, até cultura, não vou falar só entretenimento, mas começa a se ter a impressão de que o artista não é importante e que o incentivo à cultura não é importante. Isso, governamentalmente, é muito visível. O governo novo do Rio Grande do Sul e do seu gringo da massa lá, a primeira coisa que ele faz é cortar curto a verba da cultura, né? Que é essa a verba. É relevante. E daí a pessoa vai investir esse dinheiro lá na outra ponta da humanidade, que é a segurança, né? Que importância tem o artista? Quantos artistas faltam? Quantos artistas nós teríamos que ter? Quem é? Quem são os artistas que não estão fazendo arte hoje? Qual é a função do artista dentro da nossa sociedade? Eu penso que o artista abre janelas, tá ligado? Se somos capazes de imaginar, de planejar, de sonhar com coisas para o futuro e nos desenvolver, é porque os romances nos deram. Os romances em filme, em livro, as coisas que a gente viu na internet nos acrescentam e nos tornam capazes de gestar. Eu acho que duas funções tem o ser humano. Eu estou sendo filósofo agora. Olha só, uma delas é ser feliz. Essa é importante. A segunda é ajudar a gestar um futuro melhor. Sim. Para o outro, não só para ti, mas para o outro. É empatia, né? Eu penso na nova geração, né? Sempre eu penso que nossos filhos virão e eu queria que o mundo deles fosse menos agressivo, sabe? Fosse um mundo... A gente sabe. Eu acho que coletivamente o ser humano tem consciência do que seria um futuro melhor. Só que daí tem que resolver a situação emergencialmente, né? Tu tem que ir lá e bater no bandido. Tu tem que prender ele. Tu tem que aumentar o policiamento na rua, né? Tu tem que construir pontes, estradas, prédios, sabe? Materialmente. E a cultura que seria... Dizem que a filosofia de um século é o bom senso do próximo, né? O que hoje é vanguarda, amanhã vai ser senso comum. Então, a cultura que estaria aí nos ajudando a chegar numa situação melhor daqui a uns anos está sendo negligenciada, né? Muitas vezes a gente... Uma coisa que me dói muito é que quando a gente se encontra com órgãos ou que a gente vai financiar alguma coisa pela LIC e as pessoas olham para nós, para o artista, para o produtor e pensam que elas estão fazendo alguma espécie de caridade, elas estão sendo boazinhas. Mas estão só pedindo... Ao repassar alguma verba governamental, ao repassar algum imposto através dali, que é, ah, estou sendo bonzinho, estou sendo legal com esse cara. Não! Tu está ajudando a evitar a extinção dos artistas, digamos assim, né? O processo de precarização do artista que está em marcha, né? Então, a nossa relação com o poder público é essa. Às vezes, eles são bonzinhos com a gente. Por exemplo, nessas aparições... Caritativos. Às vezes, nessas aparições, como, por exemplo, na Nagari, quando a gente foi atrás, foi uma briga para que a gente conseguisse uma autorização... Para usar a Nagari. Para que as seguranças não tocassem a gente de lá. Espaço público. Não tocassem os músicos, os artistas visuais que estavam lá com a gente, os artistas de teatro que apresentaram a peça, e um monte de jovens, um monte de gente boa aí das periferias e do centro de Santa Maria, num domingo de tarde, de primavera. Então, o que a prefeitura fez foi nos dar um papel que ainda de caráter não oficial, a gente poderia apresentar para evitar que as pessoas corressem com a gente de lá. E isso foi uma bondade que eles nos fizeram, senhor. Por favor. Ok. Como se fosse bondade, algo que não é mais do que o nosso direito, sabe? De se expressar e das pessoas de ter esse contato com a cultura, que é um básico, sabe? Sim. Quando, já que citou o nosso querido governador José Ivo Sartori, quando ele assume, existem algumas políticas que são cortadas imediatamente. A gente vê cultura, política para mulheres, comunicação social pública, grande da TVE, etc. A gente vê pontos específicos sendo cortados, que são pontos de debate e pontos de luta. Eu queria perguntar para vocês, a cultura é um espaço de luta? É um espaço onde a gente pode construir luta de enfrentamento? Pergunta para dois barbudinhos das humanas. Cultura é um espaço de luta, né, Matheus? Três barbudinhos aqui sentados, uma mesa, um café, né? A cultura é um espaço de luta. Para mim, é um espaço de luta. Porque toda a novidade, toda a transformação, ela acontece primeiro no imaginário. A pessoa só consegue escrever um romance, um livro, se ela primeiro acreditar que consegue. Se ela conhecer romances, né? Livros. A pessoa só consegue ir para um palco de teatro e fazer dramaturgia, escrever peças, se ele viu. Então, a cultura é onde a gente pode abrir janelas, acender luzes, para depois acontecer mudanças materiais. É as ideias, né? Tipo, tudo fomenta a ideia. A gente trabalha com o abstrato, com o material, e fomenta esse imaginário das pessoas. Se as pessoas precisam acreditar na própria imaginação, nas próprias ideias, nas próprias questões de lutas independentes, se elas são cultura ou não, ou por outros lados, e correr atrás. E tudo acaba gerando cultura. Tudo é cultura. A gente conversa aqui. Já que a gente está no papo dos barbudinhos, vamos nessa linha. Eu já vi muita galera do hip hop na cidade reclamando da falta de espaço em detrimento a outras expressões culturais e artísticas. Por exemplo, a Prefeitura de Santa Maria paga anualmente. Paga não, mas sustenta, organiza, corrobora de todas as maneiras um festival de música nativista em Santa Maria. Beleza. Enquanto isso, a gente vê todo o cenário do hip hop, só botando como paralelo, claro que tem outros exemplos aí nesses pratos da balança. A gente vê o cenário do hip hop um tanto marginalizado, tem a coisa da auto-organização, a batalha dos bombeiros aqui em Santa Maria, outras batalhas de rap que acontecem na periferia da cidade. até que ponto há o interesse em favorecer certa expressão em detrimento de outro? A palavra conforto, né? É. Quando tu pega uma forma de expressão riquíssima, lindíssima, como é a música nativista, né? Sem cair em preferências. A música nativista é maravilhosa, mas ela também tem aceitação de grande parcela dos votantes, né? Ela tem uma representatividade muito grande. Enquanto que o hip hop, o samba, o... o que que eu vou te dizer? Candomblé, até o teatro de vanguarda, muitas vezes, atendem, apesar de terem uma função de imaginário muito importante, elas não estão no gosto do povo, não são tão populares. Quando o governo se coloca só do lado das manifestações já afirmadas, como é o caso da música nativista ou da religiosidade aqui em Santa Maria, ele fica confortavelmente do lado dele. A sociedade continua... Ou até... prejudicada. A sociedade continua... Quem é marginalizado continua sendo marginalizado, as minorias continuam sendo... não tendo a importância reconhecida, mas o governo está agradando ali quem vai votar, né? Quem vai... é confortável, né? É mais confortável. Ou até quando, por exemplo, a... a que parcela de público tu atinge com a música nativista e com o hip hop, sabe? Tipo, quem... onde é que essas pessoas vivem? Onde é que... qual é a relação que elas têm com as pessoas... com... com sociedade em geral? Porque o hip hop é um meio de expressão de... 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 de determinadas pessoas que... que vêm com força, que tem uma... tem uma... tem um valor muito grande, sabe? Porque não dá... não dá pra ser marginalizado ou sendo... levar uma preferência pro outro lado. Tem que ser equivalente, por mais que... que a música nativista tem... tem relação com a... com a história, com o que for, ela... ela é uma expressão de uma determinada... uma determinada parcela. E a outra também tem que ser ouvida, também tem que ser levada em consideração. governamentais devem ser ativos, né? Exato. Eles não devem ficar nessa posição passiva de apoiar o que já é mais forte, o que tem mais visibilidade. ou de apoiar quem... algo que já está instaurado, algo que vem se instaurando aos poucos, sabe? Que vem se difundindo e ganhando... e ganhando... ganhando força. Tu não injeta porque não favorece tanto ou mesmo... até, sei lá, pode ser quase gosto pessoal, sabe? O gosto de uma sociedade que a parcela de pessoas que atinge não se quer porque são marginalizadas. Só para encerrar o programa, última perguntinha, rapidinha. Digamos que por algum milagre eleitoral eu sou agora prefeito de Santa Maria. Eu, prefeito de Santa Maria, escolhi vocês dois para cuidar da pasta da cultura. Nesse momento tem um tiozão de samba canção olhando, ah, mas esses caras só reclamam, quero ver se fariam melhor. O que vocês fariam? Qual o primeiro passo a ser tomado? Como diz o Sartori, é formar uma equipe, né? Formar uma boa equipe. Não, eu acho que o primeiro passo, na cultura muito é conversa, né? Muito é conhecer porque eu estou falando aqui do lado da geringonça, conheço muito bem o trabalho do teatro, porque não? Porque são dois grupos que estão sempre juntos, eles estão nos ajudando, nós e a eles. Mas eu não conheço como é que é a situação do hip hop profundamente, não conheço como é que é a situação dos nativistas, não conheço como é que a música gospel está indo em Santa Maria. Então a primeira coisa é chamar esse pessoal e conversar para ter um panorama e a partir daí pensar políticas. Só que a gente passa anos, ano e vem anos, quando tem uma conversa, como teve o ano passado, eu sei se você estava na reunião ali com os vereadores, um vereador foi, ou dois ali, em um determinado momento tinha dois, e eles estavam lá para simplesmente nos mandar ficar quietos e se acalmar. Estavam se defendendo, se justificando, por mais que a gente falava ou colocavam questões pertinentes, eles, não é muito, tá bom, beleza, é isso. não era para nos ouvir, era para constar, estavam dizendo a frase do Didi, aguarde e confie. Ou se ouviam, prometiam, falavam de possibilidades de mudança, mas a execução. O fundo de apoio à cultura, por exemplo, que é uma coisa que muitas cidades do porte econômico e do porte populacional de Santa Maria tem, aqui continua sendo um tabu, e tem que ser, é lei, tem que ter, tem que ter, toda gestão de cultura tem que ter o fundo, o Conselho de Cultura, o fundo de cultura e não se tem ainda, não se utiliza ainda. O primeiro passo seria, eu acho que se eu fosse secretário de cultura, seria chamar, fazer um chamamento geral para tentar traçar um mapa, tentar perceber quem é que está brigando pela cultura em Santa Maria. E não só conversar, de repente pensar formas de execução, principalmente porque já teve essa reunião, a gente já ouviu, por mais que tenha sido um ou dois deputados, depois nunca mais, vereadores, depois nunca mais, nunca mais procuram, nunca mais falam nada. E a situação enfática não muda nada. Então tem muito pano na manga para tocar na história, vai rolar agora embaixo do visual, as páginas no facebook.com da Jenny Goldson, toca aí, a página no facebook Mark Zuckerberg, tu está me devendo dinheiro, estou divulgando na tua rede social, do teatro, por que não? Vamos encerrando por aqui a conversa, brigadão Jason, brigadão Vinícius pela presença, a estreia aqui do programa foi muito bom o papo, então fique aí da nossa programação na TV Campus e aguarde o próximo Quebrando a Pauta diretamente aí da sua TV Universitária. Tchau! 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 Obrigado.